Eu vou mandar umas músicas loucas aí pra vocês, vamo lá Eu vou mandar um calado, eu vou mandar um calado, eu quero mandar um calado, eu vou mandar um calado HIS CAR Eu vou mandar um calado os SISESy boostam meuligo escutado famoso suas famosas Eu vou mandar um cacado por os sentidos E não tem a mão, não tem a mão, não tem a mão, não tem a mão. Não tem a mão, não tem a mão! Não tem a mão! Ai, tocar outra música nossa? Loucura! Vamos lá. 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 Não, 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 não! 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 Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Mentira, nacionalista! Música 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 Música